1 ETERNITY LATER 2 ETERNITY LATER E agora, o que é que você vai fazer? Você vai para controlar o corpo, uma oportunidade de coisas. E agora, o que é que você vai fazer? Chegar. Novo. Exatamente o que é que a gente vai chegar nesse processo. Está no processo de atualização, o que é que você vai fazer? E agora, o que é que você vai fazer? E agora, o que é que você vai fazer? E aí E aí E aí Pois o próximo vídeo É nesse vídeo A gente pode tirar Um outro Que ajuda Desse personagem Então galera Valeu Valeu Que demora Pra parar velho E aí E aí E aí E aí